Ação solidária, gesto bacana que vai acontecer aqui em Três Lagoas neste final de semana. O Isael Espíndola tem as informações. Isael, bom dia novamente pra você. Você está onde e com quem? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, estou aqui na quadra de tênis de Luca, que fica aqui em Três Lagoas, pra falar de uma ação solidária envolvendo esporte e pessoas carentes. É a segunda edição da Um Quilo de Amor. E sobre este assunto eu vou conversar com a Genildo, que é do Sub-4 Runners, um grupo de corrida aqui de Três Lagoas, que está promovendo aí esta ação. Genildo, muito bom dia. Como é que vai funcionar aí essa segunda edição da Um Quilo de Amor? Bom dia, Isael. Bom dia, telespectadores da RCN Notícias. A segunda edição, Um Quilo de Amor, ela vai acontecer no próximo domingo, né? Dia 20 agora. E do que se trata? Durante o mês de maio e junho, a equipe, os atletas, a gente arrecadou alimentos ali no supermercado de casa, na porta ali do supermercado. E agora, no dia 20, a gente vai se reunir aqui nesse local, a gente vai preparar 300 marmitex e vai doar pra bairros que estão mais necessitados durante essa pandemia. As pessoas que estão nos assistindo, pessoas carentes que estão aí, que sofreram com essa pandemia e gostariam de receber essa cesta básica, ou até mesmo esse marmitex, como elas devem proceder? Elas podem entrar em contato, né? Através do direct do nosso Instagram. Na bio do nosso Instagram tem o meu telefone, ela vai falar direto comigo. Fora isso, a gente tem os atletas da equipe que indicam essas pessoas, né? Foi assim a distribuição de 29 cestas básicas que a gente doou nesse mês de junho. Os atletas conhecem bastante bairros carentes, pessoas, né? Então, eles indicam e a gente vai até esses bairros. Então, foi feito aí já um rastreamento dessas famílias que precisam aí dessas cestas básicas. E as marmitex também serão entregues também aqui no domingo? Exatamente. Na verdade, assim, a gente não definiu os bairros ainda, e isso vai acontecer entre hoje e amanhã. Então, se ainda tem pessoas que estão precisando, que estão necessitando, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar fazendo um estudo desses bairros. E no próximo domingo, agora, a gente vai estar indo até elas fazer essa doação. Vamos falar, então, dessa ação no domingo. Como é que vai acontecer? Qual o horário que acontece essa entrega desses marmitex e também dessas cestas? Joia, vamos lá. A segunda edição, Quilo de Amor, né? Ela aconteceu a primeira vez no ano passado, foi um sucesso. A equipe quis repetir essa ação social e no domingo, agora, a gente se reúne a partir das sete horas da manhã e por volta da meio-dia a gente vai estar se deslocando nos bairros carentes fazendo essa doação. O preparo do alimento vai acontecer aqui, por ser um espaço mais amplo, pensando na pandemia e não aglomerar, né? E a gente vai dividir o pessoal que vai cozinhar, o pessoal que vai preparar, que vai embalar, o pessoal da limpeza e também o pessoal que vai sair para a rua fazer a distribuição. Então, não vai ter aglomeração também, porque embora a gente é uma equipe que está preocupada com as pessoas que estão sofrendo na pandemia, a gente também quer dar exemplo de seguir todos os protocolos de biossegurança. Agora, Genildo, fala para a gente, então, o endereço correto aqui do Deluca Tênis aí. E, claro, vocês contaram com o apoio de bastante aí, pessoas, empresários. Como é que foi a arrecadação desses alimentos? Sim, a gente gostaria de agradecer, né? A todos os nossos patrocinadores. O de casa, o supermercado, ele cedeu gentilmente o espaço dele, né? Na pessoa do gerente Matheus. A gente esteve ali quatro finais de semana fazendo essas arrecadações. O Suco Frutas, nosso parceiro, Boticário, a RCN, perdão, JVN Aço e a LRG Construtora. Todos os nossos atletas, todos os nossos amigos e todas as pessoas que doaram. A gente gostaria de agradecer a sua doação, o seu gesto de amor. Domingo agora, ele vai ser revertido em 300 marmitas. O endereço aqui, por favor. O endereço daqui é Bom Jesus da Lapa, o número 271, Jardim Cangalha. Tá certo, Agenildo. Muito obrigado pela informação e parabéns ao grupo Sub 4 Runners, né? Esse grupo de corrida aqui de Três Lagos que está promovendo essa segunda edição de Um Kilo de Amor. É o esporte sempre também pensando não só na qualidade de vida, mas também em ajudar o próximo.